A gente fala tanto de violência, deixa a Daiana aqui comigo, deixa ela aqui comigo, tá? Que ela é a mulher, né? E ela é mãe, se comove muito com relação a essas histórias, não só como mulher, não ser feminino, mas também como mãe, uma protetora. Olha, pra atender, viu gente, essas mulheres que sofrem a violência, né? O que que acontece? É ter um ônibus, tem um ônibus, né? Que está fazendo uma campanha de conscientização dessas mulheres que se tornam vítimas dentro de casa. Um lar que era pra ser de amor, de carinho, de respeito, se transforma, na verdade, em pesadelo. Esse ônibus, ele está passando por diversos bairros, está passando também por diversos distritos aqui de Londrina, sempre pra poder orientar essas vítimas, essas mulheres. Tem uma reportagem especial, quem fez a matéria? Foi a Calçavara? Ô Daiana, acompanha comigo, depois a gente volta a falar um pouco mais com relação a essa violência, né? Tão grande que as mulheres acabam enfrentando no dia a dia. Daniela Calçavara vai trazer um pouco mais desta reportagem, até mesmo, pra orientar as mulheres vítimas de violência e também de abuso sexual. Roda. O ônibus Lilás, como está sendo chamada essa unidade móvel, vai passar dois dias aqui em Londrina. Hoje vai pro distrito de Lerroville e amanhã pra Guaravera. O atendimento nesses locais vai ser sempre das 10h30 da manhã até as 5h30 da tarde. A gente vai entrar aqui no ônibus agora pra mostrar mais ou menos como é que é essa estrutura. A ideia é levar informações e orientações pras mulheres que moram em comunidades mais distantes, nesses distritos e também em fazendas, sítios, assentamentos e até nas aldeias indígenas que tem ali pela região. Aqui a gente tá vendo uma salinha de atendimento individual. Por quê? Justamente pra preservar essa mulher que quiser, de repente, fazer uma denúncia ou tirar algum tipo de dúvida, tá ali sem saber que direitos ela tem, que tipo de atendimento ela pode receber. Então, são pessoas que moram em locais mais distantes e que têm dificuldades de acesso às informações e até em saber que tipo de atendimento essa rede de proteção oferece. Então, aqui no ônibus vai ter ali uma conversa sobre direitos, sobre saúde, sobre também tem um atendimento psicológico. É um primeiro atendimento pra que depois essas mulheres possam aí receber mais ajuda de quem realmente trabalha nessa rede de combate à violência doméstica. As mulheres que hoje estão com dificuldades, tanto na área da saúde, quanto na área social, quanto nas questões jurídicas, que todo esse tipo de atendimento vai estar tendo no ônibus, que elas possam estar indo até lá. É um projeto do governo do estado em parceria com as prefeituras. O ônibus é itinerante e já percorreu mais de 50 municípios paranaenses, dando as primeiras orientações e encaminhamentos. As mulheres começam a acessar melhores, mais informações, têm mais acesso mesmo aos serviços existentes daquele município e são orientadas, que é esse principal objetivo, né, e fazer essa integração e ampliar a rede de proteção dos direitos da mulher do município. Todos os meses são registrados de 20 a 30 novos casos de violência no Centro de Referência de Atendimento à Mulher, em Londrina. Mas quem trabalha na área sabe que o número de casos é bem maior que isso. Ainda que eu falo que é um número muito pequeno, né, que muitos ainda não procuram serviços. Por que tanto medo? Por vergonha, por depender do companheiro, né, por amar ainda, achar que o companheiro ainda possa mudar aquela situação, acredita nele. Então são vários fatores que fazem aquela mulher ainda não denunciar.